Olá, pessoal! Essa é a série Relatos de Viagem, onde eu converso com alunos do Orlando Passo a Passo que tiveram uma viagem de sucesso, e hoje eu tô aqui com a Cíntia, que vai contar um pouco da experiência dela. Cíntia, me conta primeiro de onde você tá falando aqui no Brasil. Eu falo João Pessoa, mas quando a gente viajou a primeira vez, eu sou de Brasília, a gente tá morando aqui desde 2020. Mas hoje eu moro em João Pessoa. Ó, delícia! E assim, pra começar, me conta como que você me conheceu e como é que surgiu essa ideia, assim, de ir pra Disney, como é que foi? Eu te conheci, eu não lembro o ano, eu sei que tem muito tempo, que eu lembro muito do seu blog, você com a roupinha do hotel, se não me engano é do All Star. E aí, eu procurando, porque eu tenho três filhos, e quando o meu primeiro tava com três anos, a gente imaginava, não, vamos pra Disney, coisa e tal. E eu comecei a pesquisar e encontrei o seu blog, e eu sempre achei ele muito completo. Então, eu me atualizava e ficava pensando em fazer roteiro e coisa e tal, só pelo seu blog. Só que aí, o meu menino do meio nasceu e ele teve problema de saúde, então a gente acabou gastando o que seria pra viagem com saúde, tanto minha quanto dele. E aí, a gente não foi, foi adiando, foi adiando, foi adiando, e só deu pra ir a primeira vez em 2019. E como é que foi essa primeira vez? Você ainda não tinha... Enfim, me conta a história aí dessa primeira vez. É, eu ainda não te acompanhava pelo YouTube, porque eu morava em Chacra, então a internet lá era muito ruim, e a gente conseguia abrir páginas do navegador e olhe lá. Então, eu pesquisei tudo, igual eu te falei, pelo seu blog. Não é que foi tumultuada, mas ela não foi tão bem planejada como quando foi a segunda vez. Por quê? Porque eu tava num processo de pós-transplante, a saúde era bem mais frágil, a gente foi num grupo maior, e era só eu que tava fazendo o roteiro. Não foi aquele roteiro, igual eu fui na segunda vez, e a gente foi em dezembro, então a gente sabia que a gente não ia conseguir fazer muita coisa. A gente já foi preparado pra isso, a gente foi preparado pra curtir, e foi o que a gente fez. Tanto que eu entrei nos parques, meu Deus, eu falei, gente, eu não acredito que eu tô aqui. E a gente andava, a gente falava, quando meus meninos ficavam desanimados, eu falava, gente, não fica desanimada, a gente tá na Disney, eles logo se animavam. A gente tá na Disney, a gente tá na Disney. Tanto que a gente acha que a gente deve ter virado meme na época, que a gente saia dos parques cantando e fazendo dancinha. E muita gente filmou, teve um dia que a gente tava saindo, tinha os cast members, e o pessoal tudo filmando, e a gente não tinha visto. E todo mundo fazendo junto. Ai, que legal. É a questão da realização do sonho, né, de estar lá pela primeira vez. Essa foi a primeira vez, então. Foi, foi a primeira vez. Foi assim, a realização mesmo. Eu fiquei, tanto que tem muita coisa que eu não lembro que a gente fez. Eu fui no Toy Story Mania, Mania, sei lá, como queira falar, e eu não lembrava que eu tinha ido. Eu não lembrava como que era o brinquedo, porque é muita coisa, é muito rápido, né? E aí, a gente fala, não, a gente foi, porque os meninos falam, não, mãe, a gente foi. Eu lembro que a gente já tirava, mas eu não lembrava do brinquedo, e sim, tinha muita atração que eu simplesmente não lembrava. Porque eu ficava, meu Deus, eu tô aqui, olha só, olha o detalhe. E eu ficava olhando os detalhes. E a gente foi na época do Natal. Nossa. A decoração, maravilhosa. Então, eu ficava bestalhada com a decoração, com tudo, com tudo muito... E os banheiros super limpos. E cada um muito temático. Então, assim, foi mesmo a realização do sonho. A gente aproveitou mais a parte do estar lá. E como é que tava nessa época, assim, a parte do planejamento da viagem? Porque você falou que você tava fazendo tudo sozinha, né? Como é que foi, assim? Como é que você sentia alguma segurança? Eu não senti, assim, muita segurança, mas também não senti muito paraquedista. Porque, assim, eu e minha cunhada, a gente sempre programou juntas. Só que a gente programou, começou a reservar o hotel e pagamos, e aí ela descobriu que tava grávida. Então, o tempo que ela teria pra gente fazer a programação, ela foi dedicar pra outras coisas, óbvio, né? E aí a gente... Quando começou, eu nem sabia qual o nome dos parques. Eu ficava toda hora, eu tinha que decorar o nome dos parques. As atrações, então, eu não decorei mesmo, eu vim decorar depois. Eu sabia, assim, que tinha o mapa, o aplicativo, eu olhava mais ou menos ali, mas a gente foi... Foi assim, não. Hoje é esse parque, a gente vai fazer o que der. Se a filha estiver muito grande, a gente não vai. E foi assim, a primeira vez, não foi totalmente paraquedista. A gente fez muita coisa, muita coisa mesmo, pra ser dezembro, mas não foi preparado. Eu gosto de falar, e como a saúde ainda era muito frágil, e eu tava com a minha cunhada, os meus filhos não eram... A mais nova tinha 10 e o mais velho tinha 15. E a minha sobrinha também de 11, que o meu do meio tem 11, os dois têm a mesma idade. E a minha sogra também, que já é idosa. Então, assim, a gente era mais lento. E a gente foi no nosso ritmo, a gente não foi com pressa, a gente curtiu mesmo estar lá. Tá certo. E aí, depois você foi de novo, né? Em 2023, agora. Foi fevereiro, né? Foi fevereiro. E aí, como é que foi, então, essa segunda viagem? Como é que foi a decisão dessa segunda viagem? E aí, você já tinha ido uma vez? Então, muita gente pensa assim, ah, eu já fui, já sei mais ou menos como que funciona, vou de novo preparar sozinha. Só que aí você decidiu entrar no Orlando Passo a Passo. Por quê? Porque, assim, a primeira vez que a gente foi, a gente foi família, a gente ficou no resort da Disney, que era... A gente tinha que ficar. Pra mim, era imprescindível ficar lá. E a gente começou a programar a viagem, o dólar ativo tava 2 e pouco. Então, a gente vai fazer uma viagem folgada. Só que a gente chegou lá, tava 4,50. Então, acabou sendo uma viagem mais restritiva. Os meninos queriam experimentar um snack. A gente, não, não dá. Então, a gente restringiu muita coisa pra poder fazer os parques, fazer... Compra, óbvio, que eu sou do time do Doug. Eu não vou lá sem fazer compra. Então, a gente queria trazer algumas coisas. Eu queria trocar celular, coisa e tal. Então, a gente teve que prender um pouquinho. A segunda vez... E aí, eu falei assim, não, gente, eu vou ter que voltar. Não sei quando, mas a gente vai voltar. Ah, e aí, eu sempre... Eu maratonei o seu canal do YouTube de todo. Desculpa a palavra, mas de cabo-rabo. E acompanhava, aí eu comecei. Aí, a gente mudou pra João Pessoa em janeiro de 2020. Eu mesma só vim em fevereiro, que eu fui trazer mudanças, coisa e tal. E aí, a gente tinha internet boa. Aí, eu comecei. Do canal do YouTube, você sempre falava, né? Eu faço live no Instagram. Aí, eu comecei a acompanhar o Instagram, que eu também nunca fui do Instagram. Eu nem tinha Instagram. E aí, eu comecei. Eu participava de todas as lives, tanto no YouTube, quanto no Instagram. E aí, né? Veio a pandemia, parou tudo. E aí, eu comecei a acompanhar mais ainda. Eu te falei várias vezes que, assim, te acompanhar durante a pandemia, pra mim, foi maravilhoso. Porque, é claro que eu ficava já muito isolada por causa da doença, por causa do transplante. Mas, não ter uma ocupação mental mesmo, pra trabalhar a mente, já que o físico não tava muito bom. Nossa, foi maravilhoso. Foi o que me salvou muitas vezes. E aí, eu falei, não. Eu vou entrar no OPP. Falei com o meu marido. Falei, amor, eu vou entrar nesse curso. Eu chamava de curso. Porque ocupa a minha cabeça. E eu vou aprender. Quando a gente for, tanto até que eu falei com você. Eu falei, Ana, eu vou entrar, mas eu não tenho... Não faço ideia de quanto que eu vou. Aí, você falou, não. Pode entrar. E aí, eu comecei, né? Tanto que eu participei das primeiras aulas, depois eu tive que dar uma pausa, porque eu fiquei ruim de novo, enfim. Mas, depois, eu voltei. E por quê? O meu computador, na época da pandemia, eu falei isso com você algumas vezes. Eu tava com excesso e falta de computador. Estragou tudo. Estragou tudo. E os meninos tinham que fazer a aula. Você sempre fala que tem que demorar. Demora um pouquinho pra acompanhar. Mas, a gente ficou totalmente sem computador. Eu tinha o Mac. Ele durou nove anos. E, de repente, ele falou assim, não quero mais funcionar. Aposentou. Resolve, aposentou. Ele aposentou. E só que meu marido tinha comprado pra ele. Ele não se adaptou. E eu peguei pra mim e eu falo, meu Deus, por que que eu entrei na maçã? Me acabou. E aí, eu falei, não. Só compro se for outro. Só que aqui, ele é muito caro. Eu fui ver o preço. Eu falei, impossível. Com esse valor, eu vou lá, passeio, volto e ainda compro computador. E foi assim que surgiu a segunda viagem. Aí, minha mãe falou, se você for, eu vou também. Eu falei, mãe, mas tem que preparar as pernas, porque ela vai andar muito. Ela, não, tá. Aí, eu falei assim, mãe, mas eu acho que eu não vou poder ir nos parques, porque eu tô sem dinheiro, eu tô com dinheiro só pra comprar computador. Ela falou, senão eu te dou uns parques. Eu falei, eu te dou um. Aí, depois de dou dois, de dou três, me deu quatro. Tanto que eu fui só nos parques da Disney. Não fui Universal, não fui Seward, não fui nada. E aí, a minha cunhada falou assim, aniversário da minha, que é minha filhada, sobrinha filhada. Aniversário da Júlia de 15 anos, eu acho que eu vou também, bora, que fica uma barata pra todo mundo, né? Então, assim, foi uma viagem, foi meio que em Frank Stey. Ela foi juntando, foi juntando, acabou que fomos nós quatro. Eu fui só nos parques da Disney, a minha cunhada foi nos da Universal e fui eu que fiz o roteiro pra ela, com a sua ajuda. E eu fui só, a ideia era só comprar o que eu precisava. Só que aí virou, porque minha mãe não conhecia, coisa e tal. E aí eu falei assim, então agora eu vou ter que voltar no OPP, nem que seja no computador. Foi computador, toda aula era um computador emprestado, era uma agonia. Mas eu falei assim, aí eu fiz o roteiro com a sua ajuda direitinho. E uma das minhas vontades muito grande era fazer, conhecer, né? O que a gente conversou, é conhecer mais o Resort Disney, que eu já sabia, através de você, que eu podia usar os transportes, mesmo não sendo hóspede, que a gente dessa vez não ficamos no Resort Disney, porque é mais caro. E aí eu queria usar todos os transportes. E aí a gente fez o roteiro e foi, nossa, foi bom demais. E a minha ideia era assim, como agora nós somos só quatro adultos, apesar da minha restrição, que eu tenho que parar toda hora, é muito mais fácil do que quando você está com criança. Porque criança sente fome, criança reclama, apesar de ser de 10 a 15, adolescente sente uma fome que, meu Deus, não acaba. Então, assim, era mais fácil, ó, vamos, vamos, tem que levantar toda hora, tem que levantar toda hora, porque com um grupo de oito é mais, cada um tem um jeito, né? Com o quarto fica mais fácil. E assim, foi assim que surgiu a viagem. E aí era a primeira vez da sua mãe? A primeira vez da minha mãe. A minha cunhada e a minha filhada, a gente já tinha ido junto a primeira vez. Da minha mãe era a primeira vez. A minha mãe fala que tinha o sonho de ir, mas nem arriscava falar, porque ela achava que eu nunca ia ter dinheiro pra ir. Que legal, e acabou que conseguiu realizar. Foi, foi, foi. E ela ficou assim, ela chorou muito, muito, muito no It's a Small World, porque ela gosta muito de boneca. Ela chorou muito, ela ficou muito emocionada. Acho que ela só realizou o que ela estava ali, que era tudo muito mágico ali naquela atração. Ai, que bonitinho. Então, era uma viagem que você tinha, eram mais adultos, né? Tinha sua filhada, que era adolescente, mas já maiorzinha. Aí tinha sua mãe, que era uma pessoa que nunca tinha ido, uma idosa, talvez. Isso, idosa. 60, ixi, Maria, 60 e não vai cacetado. Quais 70? Eu não lembro qual que é, não. Então, não era com criança, mas também era um ritmo um pouquinho diferente, porque, né, é... É, e eu tenho que parar toda hora. Eu tenho um problema de saúde, que eu já te contei algumas vezes, que eu tenho, é... Tem que... Tem diarreia crônica, então eu tenho que ir no banheiro, nossa, eu não consigo segurar mais de duas horas, não tem jeito. E aí, como é que foi, assim, pra pensar nessa viagem, a parte dos parques mesmo, o roteiro dentro dos parques? Ah, sim. Porque tem os DINI, e como eu já comentei, era uma viagem mais restritiva em termos de orçamento, tanto que eu ganhei os ingressos, né? Eu falei assim, não vai dar pra gente comprar o DINI, pelo menos pra mim. E aí, eu conversei com você, e falei assim, tem o DASC, da primeira vez que a gente foi, eu não pedi, porque eu falei assim, um grupo de oito pessoas, e como eu não tinha estudado muito, eu não sabia que podia, porque, assim, pelo que eu entendi hoje, o parque da Califórnia, é, o limite é de seis pessoas no DASC. O de Orlando, é o seu grupo, ele não dá um limite, mas eu sei que, por exemplo, dez pessoas, talvez não consiga. E o de Paris, ele também, eu até olhei aqui, se Deus quiser, eu vou em 2024, se não me engano, são seis pessoas também, só que pra pedir é tudo diferente. O de Paris, por exemplo, você tem que estar com os relatórios em inglês ou em francês, o da Califórnia, da Califórnia eu não lembro, eu estudei, mas já esqueci. E o de Orlando, basta você fazer a chamada de vídeo, né, se quiser pegar antes e explicar o que é que você tem, tanto que, eu mal falei o nome da doença, eu acho que a pessoa que me atendeu já conhecia, falou, não, tá tudo bem, tá concedido, coisa e tal, e aí até caiu a ligação, eu tive que ligar de novo pra poder marcar, porque quando fechou ela falou, agora você vai marcar. Meu inglês não é lá muito maravilhoso, mas eu entendi o que ela falou, eu falava, meu inglês não é ótimo, ela falou, não, eu vou falar devagarzinho. Eu falei, então tá bom, falando devagarzinho eu entendo. E aí era que ela desligou, ela falou assim, olha, agora eu vou te passar pra um atendente sem ser pessoal, né, no chat, pra você marcar as atrações. E caiu, aí eu tive que ligar de novo. Aí eu tive, eu falei assim, não, com o DAS, aí eu te perguntei, né, se dava pra pra gerenciar melhor a viagem. Ele falou, não, dá sim, só que o DAS, por exemplo, você não marca de duas em duas horas, né, você entra, por exemplo, eu entrava no parque, eu marcava, por exemplo, eu marquei a, no Magic Kingdom, que foi o primeiro que a gente foi, eu marquei aquela mais concorrida lá da, a Seven Dwarfs Mind Train, do Sete Anões. E aí, enquanto ele dava o tempo de espera que o DAS, você não fica na fila, mas você tem que esperar o tempo que tá marcando na hora que você, que você chegou, né, que você marcou. Por exemplo, a Seven Dwarfs Mind Train, que eu cheguei lá bem cedinho, igual a sua estratégia, que aprendi com você, a gente chegou, por exemplo, a gente saiu do hotel, era sete, não, era seis e vinte, a gente chegou no estacionamento sete e pouquinho, só que a gente entrou no parque já foi sete e quarenta e cinco. Então, assim, quase uma hora só pra entrar no parque. Tiramos muita foto lá no castelo, coisa tal, vi a cordinha, estava lá na cordinha. Viu o show de abertura, né? E aí, quando abre, eu fiquei no aplicativo, mesmo eu estando dentro do parque, eu não conseguia marcar a Montanha dos Ressos dos Sete Anões, porque ele só dava permissão pra quem era o hóspede da Disney, e aí, quando caiu a cordinha, eu consegui marcar. Só que aí, no caminho dela, a gente já fez as que não tinham fila, da Xícara, a Speedway, que estava sem fila, é Speedway, né, aquele do carrinho, meus meninos adoravam, eu falei, não, minha mãe tem que ir nela também. E aí, a gente foi fazendo o que estava no caminho até dar o horário dos Sete Anões. Então, assim, o DAS, se eu tivesse o Dini, nossa, eu teria feito, não sei se eu teria feito mais, porque as pernas não iam aguentar, mas teria sido, teria economizado muito mais. Mas com o DAS, deu pra fazer tudo o que a gente queria, e ainda repetir alguma atração. Então, é legal falar um pouquinho sobre o DAS, porque às vezes também as pessoas acham que, ah, tem o DAS, então não precisa pensar no roteiro, é só chegar aí, porque o DAS já vai entrar. Mas aí, você fez um roteiro, você chegou cedo, né, mesmo tendo o DAS, você entendeu, assim, que precisava de um roteiro? Precisava, mesmo tendo o DAS, porque, primeiro, você só marca a outra atração, depois que você fez a que você marcou. Se eu chegar, por exemplo, no Animal Kingdom, 10 horas da manhã, e o Flight of Pass, se a gente tiver uma fila de 120 minutos, eu vou ficar presa ali 120 minutos, sem poder marcar outra coisa. Eu só marco depois que eu já fiz aquela atração que tá marcada com o DAS, então eu fazia o quê? E foi o que você me ensinou, você vai fazendo as atrasões que não tem fila, e perto, pra não ficar pra lá e pra cá, né, igual ping pong, e quando você passar da fila que a gente, aí, com o DAS, você entra pelo Light Lane. Quando você passar da fila, porque, normalmente, ele tem duas leituras, quando você passar na segunda, aí você já marca o próximo. E assim eu fui fazendo. E aí, eu consegui fazer com certeza, porque eu cheguei cedo, e porque tinha uma estratégia, porque se não tivesse, ia ficar perdido, ia ficar marcando o DAS, ia ficar bem perdido, não ia aproveitar. Agora, se eu tivesse, além do DAS, o DINI, eu teria economizado mais ainda. É, é legal falar isso, porque tem gente que acha que o DAS substitui o DINI, e não é o caso, né? E é aquilo que você falou, né? Não, não substitui, porque se você tem, por exemplo, eu acho, né, se eu tenho marcado um DAS e tem o DINI, o DINI eu posso marcar de duas em duas horas. Então, eu vou aproveitar mais, eu vou conseguir fazer muito mais. É, e o DINI, isso, de duas em duas horas, ou se você consegue um horário mais cedo, né, você até consegue ir mais vezes. E o DAS é aquilo que você falou, se tem uma fila de 120 minutos, você tem que arrumar outra coisa para fazer naqueles 120 minutos. E aí, se você não tem o roteiro, se você não sabe o que tem para fazer no parque, você vai ficar perdido. É, e o pior de não ter roteiro é que os parques são muito grandes. Eu falo, falei para minha mãe, estou falando para o meu cunhado agora, e falo para quem pergunta, porque a família acaba sabendo que você fica meio que é mordida pelo bichinho da DINI, né? Aí, acaba perguntando, eu falo, gente, ah, o que eu faço? Nada te prepara para caminhar nos parques. Por mais que você tenha um condicionamento físico bom, você vai ficar muito cansado. Então, eu até falei para minha mãe, que a minha mãe tem um idoso, né, fica cansada, ela tem, tipo, uma artrose na perna, coisa e tal. E eu falo, mãe, caminha. Não caminhou, chegou lá e ficou morta. É, é normal, né? Diz ainda mais calor e tal, você anda muito. Ah, e voltando assim, a sua viagem, essa segunda viagem foi em fevereiro de 2023, é isso, né? Isso. Você lembra se foi mais para o início ou mais para o final? Eu saí daqui dia 7 e voltei dia 20, só que os parques eu só fiz do dia 13 ao dia, eu fiz 13, 14, 15 foi o passeio dos hotéis, 16, 13, 14, 15, 16, 17. Eu estou te perguntando porque em fevereiro desse ano teve uma lotação absurda lá, não é normal. E eu não senti. É, era isso que eu ia te perguntar. Eu não senti que a gente chegava muito cedo, em todos os parques a gente chegou muito cedo, inclusive no Hollywood Studios, que tem muita coisa para fazer, a gente fez tudo o que queria, só que como eu já tenho problema de saúde, acabou que, eu não sei se é por usar, estar toda hora no banheiro, por mais cuidado que eu tenha, eu acabei pegando infecção urinária, o que não é difícil, normalmente quando eu viajo eu volto com alguns e quisira. E no dia do Hollywood Studios eu estava com muita dor, muita dor, mas mesmo assim a gente fez tudo, fez tudo, tudo, tudo que queria e ainda a gente, todos os parques que tinha show de fogos, Magic Kingdom, o Hollywood Studios e o Epcot, a gente parava pelo menos uma hora e meia antes do show de fogos, parava para descansar, porque a gente estava morto de caminhar mesmo. No Magic Kingdom a gente parou às sete, tinha feito tudo, só que depois do show de fogos, que é muita gente saindo junto, né, a gente falou, ao invés de a gente ficar caminhando nesse tumulto, a gente foi mais uma vez na Space Mountain. Tá certo, eu sempre dou essa sugestão mesmo. Exato, e aí no Fantasma que a gente parou era seis horas, o Animal Kingdom a gente repetiu o Flight of Passage e o Epcot a gente parou, a gente parou também seis horas e ficamos assim na beira do lago. E parou já tendo feito tudo que você queria fazer. Não ficou faltando, não. A única atração que a gente fez depois que parou no Epcot foi o do pavilhão do México, porque não tinha fila, a gente estava do lado, a gente estava sentada ali, a gente falou a duosia e foi a única atração que a gente fez depois, a gente parava para comer o lanchinho que a gente levou e para descansar. É também, esse é um outro ponto legal de falar, porque às vezes o pessoal não pensa nessa parte de momentos de descansar, porque quando você fala, é cansativo mesmo, a gente anda muito e tal, então como é que era o seu roteiro ali, tipo assim, tinha um momento de descanso, momentos de... não é correria de uma atração atrás da outra, porque às vezes a gente vê e relata, ah, eu fiz 16 atrações, 12 atrações num dia, o pessoal acha que é maratona, né? É. Como é que foi o seu caso? Não, assim, não foi maratona, a gente fazia as atrações nada andando, caminhando, correndo, não, tudo com muita calma, porque eu gosto... eu realmente me apaixonei quando eu fui, eu gosto muito de olhar os detalhes, e aí a gente passava por certos lugares, eu falava, ó, mãe, isso daqui é tal coisa, eu ia contando... igual você sempre fala do contexto histórico, aí eu falava, mãe, eu tô parafrasando a Ana aqui, ó, eu tô contando as histórias, então a gente foi bem no lento, no ritmo, eu diria até lento, porque a minha mãe até caminha rápido, mas ela cansa rápido também, ainda mais que ela é fumante, e aí ficar o dia todo sem fumar, você já viu, né? Mas a gente não correu, tanto que a minha cunhada e a minha filhada, no Magic Kingdom, elas fizeram um book de 15 anos, ainda teve, elas fizeram, perderam aí o quê? Uma hora e meia, quase duas, tirando foto, e ainda assim a gente fez todas as atrações que queria. Aí, quando dava assim, a gente chegava muito cedo, aí quando dava umas 10, 11 horas, a gente parava, sentava, curtia, comia alguma coisa, minha mãe, minha sobrinha, eu normalmente não, já não como, porque senão aí eu vou mais ainda no banheiro, então eu prefiro ficar em jejum e aproveitar do que para mais ainda, mas, por exemplo, o almoço, a gente sentava e comia tranquilamente, a gente não foi nenhum table service, mas mais por conta do orçamento, mas a gente ficava pelo menos uma hora ali sentado, tomava água, bem tranquilo, nada correndo, e depois que voltava, depois do almoço também, nada, nada, nada foi feito correndo, só na hora de levantar e ir para o parque, eu falava, não, a gente tem que chegar lá cedo, que era a hora que, falava, vocês vão me odiar, ela me ensinou que vocês vão me odiar, mas depois vão me agradecer. Então, a gente levantava cedo, eu falava, ó, tal dia tem que sair tal horas, a gente ia dormir, eu falava, amanhã tem que levantar tal horas para a gente sair tal horas, então isso aí foi a única coisa que foi assim, não, isso tem que ser feito. E aí, por exemplo, a gente chegava no, 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 a gente vai fazer, eu falava, a gente vai fazer tantas atrações, se chegou lá, não, estamos cansados, não quero fazer essa, também não é pressão fazer, quem não quer fazer, não faz, por exemplo, eu sou daquelas que tiro foto com tudo quanto é personagem, minha mãe também queria tirar foto com tudo que ela, que ela pudesse. Na área do Star Wars, a minha mãe ficou apaixonada, porque pensa, ela é da época do primeiro filme, ela ficou muito encantada, aí eu falei, mãe, agora a gente teria que ir para tal atração, se ela quer ficar mais aquela, eu quero, e a gente ficou, e mesmo assim, a gente conseguiu fazer tudo que precisava, mas por quê? Porque chegou cedo, pra mim, se não tiver o dia, nem precisava chegar cedo. E porque você sabia o que tinha no parque pra fazer, você tinha essa noção, né? Exato, sem essa noção, mesmo da primeira vez, sem a noção das atrações que tem no parque, você fica muito perdido. É de chegar lá e abrir o mapa e falar, meu Deus, pra onde a gente vai agora? Que eu vi gente fazendo isso lá, eu vi, não foi uma nem duas pessoas fazendo isso, então a gente abre o aplicativo, não, agora a gente vai fazer, por exemplo, médio quinto, vamos fazer essa área, porque não adianta você fazer, ter uma atração da Adventureland e a outra na Frontier, porque senão você vai ficar só andando. É por isso que a gente sempre baixa a tecla de ter um roteiro, né? Porque o roteiro é o seu norte ali dentro do parque, né? Mesmo que imprevistos aconteçam, ou que você queira mudar alguma coisa, tipo, você optou por ficar mais tempo na área do Star Wars e tal, mas você tem aquele norte pra seguir, né? Não é aquela coisa... É, foi o que eu te falei quando, acho que eu tava lá ainda, eu postei alguma coisa, você me perguntou, falei, Ana, imprevistos aconteceram e ainda bem que eu estudei que você me ensinou os roteiros dos parques, porque senão fica perdido, você deixa de fazer uma atração ou fica mais tempo e não sabe pra onde vai. No dia do roteiro dos hotéis, eu tinha colocado pra parar no Poligia, só que minha mãe, ela tava... ela tinha tomado uma medicação que ela tava muito sonolenta. Aí eu falei, não, então eu vou diminuir, vou tirar o Polinígena, porque eu queria muito mais ver o Gran Floridian do que o Polinígena. Eu queria ver o Polinígena? Eu queria, mas não era essencial pra mim, igual era o Gran Floridian. Nossa Senhora, tá travado. Igual era o Gran Floridian. Então eu falei assim, eu vou tirar esse, porque a gente vai ganhar tempo. E aí a gente chegou no Gran Floridian e ela descansou. Aí ela deu aquela relaxada, eu acho que ela tava tensa, foram dois dias de parque, esse dos hotéis, esse dia a gente já chegou 11 horas pra começar o passeio, aí ela deu aquela descansada, aquela relaxada, que ela entrou, que ela viu também o hotel, ela falou, meu Deus, o passeio é bom. Eu acho que ela tava pensando assim, ai, eu não vou aproveitar esse passeio, sabe? Aí quando ela viu, que a gente tirou foto com o sapatinho de cristal, ela viu, a gente passeou pelo hotel, e ela falou, nossa, esse passeio vai ser legal. E aí a gente, inclusive a gente almoçou no Art of Animation, ela viu lá a área do Rei Leão, ficou apaixonada. Então assim, aí que ela foi começar a curtir, porque ela tava muito sonolenta, muito cansada, por causa do remédio que ela tinha tomado. Então por que que tomou esse remédio? Mas enfim, já tinha tomado, já tava lá. E aí que ela começou a aproveitar. Se eu não soubesse, igual você me falou assim, não adianta você ir pro All Star e querer ir pro outro hotel, porque não tem transporte de um hotel pro outro. Se eu não soubesse disso, eu não teria conseguido fazer o roteiro todo, com todos os transportes. Então é essencial saber o que você tá fazendo, saber o que você pode cortar e aonde que você pode cortar. E é legal fazer, vamos falar desse passeio dos hotéis então, que foi muito legal. Eu vi lá, você sempre comenta dele. E o pessoal não sabe que isso é possível e que isso é um passeio legal, né? Muita gente acha que você tem que ser hóspede da Disney pra entrar no hotel da Disney. Muita gente não tem noção que tem tantos hotéis legais assim. Então me conta de onde que surgiu a ideia, como que foi, como é que foi o seu roteiro. Conta aí. A ideia surgiu desde a primeira vez que a gente foi, né? Que eu já sabia, através de você, claro, que eu podia usar os transportes mesmo não sendo hóspede. Aí eu falei assim, quando a gente foi a primeira vez, eu pensei assim, ah, vai ser legalzinho. Mas não, é um universo, você tá ali imerso no universo Disney. E eu falei, os hotéis são muito mais bonitos do que eu imaginei. Aí eu fiquei, ah, um dia eu queria poder visitar todos. Inclusive, vi que tinham vários transportes. Aí eu comentei com você, Ana, tem como? Você falou, tem. E aí a gente começou a bolar o roteirinho. Aí eu fui e perguntei pro meu cunhado. Eu falei, eu queria colocar um dia, porque já que éramos quatro, eu não posso, né, impor também. Eu falei, Vivi, a gente vai ter um dia mais ou menos livre. Por que que a gente não faz? Ela falou, topo na hora. E ela disse que foi o melhor passeio que ela já fez também. Ela, minha sobrinha, minha mãe, a gente amou esse passeio. E aí eu falei assim, não, então eu vou incluir todos os transportes. E aí, com a sua ajuda, ficou tudo, tudo muito fácil. Porque eu sabia qual hotel que é pra onde, qual transporte usar. E a gente ficou muito encantado em todos os hotéis, todos. O Gran Floridia, ele é luxuoso. Mas, por exemplo, o Art of Animation, o Pop Center, eu já tinha ficado. Então eu falei, gente, não precisa visitar ele. Só minha mãe não conhecia, mas a gente foi no All Star Movies. Gente, a área lá do... Se meu Fusca falasse... É linda. E aí depois, o Art of Animation, que é tudo assim... Não, é muito encantador, muito encantador. E usar todos os transportes. Minha mãe, por exemplo, ela gosta muito de... De trem, né? A gente usou o Monorail, depois foi no barco. A minha cunhada adorou. Não, foi muito bom. É, porque a Disney tem... Falando pro povo que não sabe, a Disney tem quatro tipos de transportes diferentes. Então tem ônibus, tem Monorail, tem barco e tem Skyliner, né? Você usou os quatro. E eu falei, a próxima vez que eu... Os quatro. E a próxima vez que eu for, eu quero fazer de novo. Só que aí eu quero fazer outros hotéis. Não tem como tirar isso daí do roteiro. Tanto que, em questão de transporte, dentro dos parques também, a gente usou os transportes. Porque minha mãe gosta de trem. Aí a gente foi do barco, do Epcot, de um lado pro outro. Só pra passear. Tanto tempo que a gente tinha. E esse passeio dos hotéis, ele é totalmente de graça, né? É um passeio dentro da Disney que você não tá gastando ingresso, você não tá gastando nada. Exato. E pode... Porque a minha cunhada já tinha ido em 2019 e ela não sabia que podia usar. Ela, mas a gente vai poder usar? Eu falei, vai. Qualquer pessoa pode usar. Ela, mas a gente vai comer onde? Ela falou, no hotel. Ela, mas pode? Pode. Mesmo quem já foi, não sabia. E aí a gente almoçou dentro do... Do Art of Animation. Porque o horário foi o que a gente tava ali. E, assim, ela que já tinha ido, não sabia. Ai, que legal. Quais hotéis que você visitou nesse passeio? Você lembra? O All Star... Esse eu anotei. Que eu falei, eu não vou lembrar. E a gente já visitou. A gente começou pelo Disney Springs, né? Claro, deixando o carro lá. Aí a gente foi pro... Pro All Star Movies. Do All Star Movies a gente foi de ônibus pro Magic Kingdom. Porque tem que ir pro parque pra poder ir pro outro. Que eu lembro que eu fiz o roteiro. Você falou, Cintia, mas aqui não vai. Que eu tinha colocado de um hotel pro outro. Aí você falou, não vai. Eu falei, é, olha aí. É mais uma coisa que eu aprendi. Aí do Magic Kingdom a gente pegou o monorail pra ir pro Polynesian. Só que a gente não parou. Porque minha mãe tava muito cansada. E é essencial também entender a limitação do outro. E aí a gente foi direto pro Grand Floridian. No Grand Floridian a gente demorou. Porque a gente ficou muito encantada com o hotel. E aí tiramos foto com a... Com o sapatinho da Cinderela. Aqueles detalhes no chão. Que quando você entra, de cara, você não vê que tem os cinco ali, né? Os... Como é que chama? Os cinco fabulosos. E aí eu filmei. Aí eu falei, mãe, o que você não tá vendo? Aí que a gente começou a ver. E tem também desenhado no chão a Cinderela. Coisa e tal. E a gente aproveitou. Ficou com bastante tempo nesse hotel. Fomos na lojinha. Que é o que quebra a gente também. Mas é tão bonitinha as lojinhas dos hotéis. Porque tem umas coisas que só tem na lojinha do hotel. É legal. Por exemplo, as joiazinhas. Só tem... As joias que só tem no hotel. Aí minha cunhada, ela é apaixonada pela... Por essa... Essa coleção. Aí ela comprou anel. Comprou não sei o que. Até eu comprei. Mas fomos na lojinha. Aí do Grand Floridian a gente foi... Pegou o Skyline. Não. Do Grand Floridian a gente pegou ônibus pra ir pro Hollywood Studios. Aí do Hollywood Studios a gente pegou o Skyliner. Que minha mãe amou. Ela que tem medo de altura. Ela ficou assim encantada. Porque é um passeio muito gostoso. E a gente ficava vendo qual... Qual o desenho que passava, né? Ver quem adivinhava primeiro. Esse é um ótimo passatempo. Aí do Skyliner a gente foi pro... O Art of Animation, né? PopCentra a gente viu só de longe. Aí fomos, almoçamos lá. Eu comi sobremesa. Coisa que eu nunca como. Deliciosa. Porque era especial de 50 anos. Eu falei, não vou perder a oportunidade. Ah, tá certo. Ah, e outra coisa. E outra coisa. Eu sempre pedia pra mim e pra minha mãe. Que a gente não come muito. A refeição Kids. Tem muita gente que você cansa de falar. Que acha que não pode. Eu não como muito. Mesmo a Kids ainda sobrava. Então eu sempre peço a refeição infantil. E aí a gente almoçou lá. Passeamos bastante no hotel. Que essa hora também tava muito quente. Aí a gente passeou e ficou bastante tempo lá na área de... Como é que chama? Do restaurante, né? Aham. Na praça de alimentação ali. Na praça de alimentação. Ficamos bastante tempo lá. E aí de lá a gente pegou o Skyliner de novo. E fomos pro Epcot. Do Epcot a gente pegou o barco e foi pro Boardwalk. E a gente pegou o pôr do sol lá no Boardwalk. Ai, deve ter sido lindo. Foi lindo. A gente visitou o hotel. E aí ficamos ali... A gente quase foi a pé no Epcot de novo. Foi muito lindo. Só de lembrar eu fico arrepiada. A gente tomou muita foto. Foi muito lindo. Muito legal. E aí a gente pegou o ônibus de volta pra ir pro Disney Springs. E a gente tá passeando no Disney Springs. Falei. Ainda juntou com um passeio no Disney Springs. Ah, entendi. E aí a gente ainda viu uma moça tocando naquele piano... O piano é volante. Aí a gente ficou lá, assistiu um pouquinho. Aí a gente... Não sei se minha cunhada foi na loja da M&M. Passeamos um pouquinho e pegamos o carro e fomos embora descansar. O Disney Springs também eu gosto de comentar. Porque tem gente que acha... Quando comenta-se assim... Ah, é um complexo de lojas e restaurantes. Aí a pessoa pensa... Ah, mas eu não vou comprar nada. Eu não quero gastar dinheiro com comida. Eu não vou no Disney Springs. Mas não é, né? É o passeio. Mesmo que você não compre nada. Que você não vai comer lá. E mesmo, né? Lá tem restaurante pra todos os gostos. Todos os gostos. É. E assim, é importante falar que lá tem aqueles shows, né? Tanto que a gente assistiu só um pedaço. A gente não ficou... Viu esse do piano. E aí, claro, todo mundo já esgotado. E queria aproveitar pra dormir mais cedo. Pra descansar. E sempre tem show naquela... Acho que é tipo um ofiteatro que tem ali, né? Tem. Tem aquele ofiteatro. E em vários outros pontos, assim, do Disney Springs. Sempre tem alguma coisa rolando. É algum show. É um DJ. É um artista. Alguma coisa. Sempre tem entretenimento ali ao vivo. Então, é outro também. É só... Como diz meu marido, só a loja da Lego já é um entretenimento. Exatamente. É. E também é outro passeio que é de graça, né? Você não paga pra ir. Não gasta ingresso. Nem nada. É muito gostoso. Muito gostoso. A gente foi lá no dia... É... No dia que chegou. Um dia... Um dia... Não sei se... Não lembro se foi no dia que chegou ou um dia depois. Só que tava muito frio. É... Tava ventando muito. A gente foi mais pra trocar. Porque minha mãe não tinha Magic Band. E a gente foi pra pegar o... O ingresso, né? O físico que ela queria. E eu também peguei o meu pra ficar de ganância. Enfim. Só que aí tava muito frio e a gente não passeou. Tava começando um show lá também. A gente não passeou. A gente passeou mesmo. Foi na volta dos hotéis. Outra coisa... Outra coisa que tem... Tem que saber... É... É... O que fazer e quando fazer. No roteiro. Porque, por exemplo, esse dia... Era o dia que a gente ia passear no Disney Springs. Só que tava muito frio. E eu tinha deixado esse sábado pra gente fazer o... O passeio que era o dia livre. É... E a gente ia descansar mesmo. Pra fazer o passeio dos hotéis. Só que tava muito frio. Muito vento. Aí eu falei... Não. Vamos deixar pra quarta-feira. Que aí a gente faz esse passeio. Deu certinho. Porque se eu não soubesse o que fazer e onde fazer... A gente não tinha feito o passeio. E deixa eu te perguntar. Como que você acha que teria sido a sua viagem? Porque antes de ir, você já tinha ido uma vez. E você maratonou todas as minhas lives do YouTube. Instagram. Você tava em todas. É impressionante. Tem coisa que a Cíntia lembra lá da live de 2020. E aí... Mesmo assim... Como que você acha que teria sido a sua viagem? Sem entrar no OPP. Porque você já tinha essa bagagem toda. O que você acha que teve de diferença? Muita diferença. Muita diferença. Porque assim... Tem erros que a gente comete. Por exemplo... Eu teria feito o passeio dos hotéis. Colocando de um hotel pro outro. Aí você ia chegar lá na hora e ia ver que não ia dar. Ia me apertar. Assim... Fazer o OPP... É... Eu não falo que é imprescindível. Porque tem gente que vai achar... Não... Meu marido, por exemplo. Meu marido que é daquele que ele paga o guia pra não ter que fazer. Então depende da pessoa. Já eu prefiro estudar. Toda vez que a gente viaja. Eu faço roteiro. Seja lá onde for. Eu prefiro saber aonde eu tô indo e o que que eu vou fazer do que ficar perdida. Mas também por conta do meu problema de saúde. Eu não posso ficar... Não. Eu vou chegar no lugar e não vai ter estrutura. Não posso. Eu tenho que saber o que que eu tô fazendo. E depende da pessoa. Pra mim, o OPP... É... Foi uma melhoria imensa, Ana. Porque, assim... Uma coisa é eu maratonar as suas lives. Ali é um tempo limitado. Você não tá dispondo do seu tempo só pra mim. Você não pega o meu roteiro e fala... Olha, você tá errando aqui. É... É igual agora. Eu vou fazer o... Meu filho... É... Meu cunhado... É... Ele tinha prometido se meu filho passasse na... Na federal. Ele ia dar uma viagem pra ele. Só que a gente nunca cobrou. Mas ele quer dar. Eu falo... Oxe, quer dar? Não, vai pra Disney. Vão todos eles. A filhinha dele de três anos. A esposa é ele e meu filho. Aí eu falei... Não, então já que vocês vão... E eu já estudei bastante... Eu faço roteiro. Você quer? Ele quer. E tem coisas que se eu não soubesse... Eu jamais... Eu cometeria erros... É... Do... Do ingresso... Do... Igual você postou essa semana. Outra coisa... É... A questão da validade, né? É... Da validade. Mas tem outra coisa... Um erro que eu tinha colocado no meu roteiro... Que você corrigiu... Que não tem como você fazer isso nas lives. Por mais que você tente responder todo mundo... É muito específico. Eu não lembro qual foi o erro que eu coloquei. Uma coisa que você ensina muito no OPP... Por exemplo... Não faz Magic Kingdom e Hollywood Studios seguido. Porque é muito cansativo. Apesar do Hollywood Studios ser pequeno... O Magic Kingdom demanda muita... Ele fica aberto até mais tarde. Hollywood Studios também fica aberto até mais tarde. Então você cansa bastante. E... Qualquer outra coisa... Você me corrigiu umas coisas que eu falei... Gente... Eu nunca ia saber disso. E só foi no OPP. Porque nas lives não tem. Porque eu sei que não tem. E eu já assisti coisa lá mais de uma vez. O meu cunhado, por exemplo... A primeira vez que ele foi... Ele não viu... Que tinha no dia que ele estava lá... Tinha... A festa de Halloween. Ele não... Ele foi a primeira vez de Lua de Mel. Só que é a primeira. Ele só foi em três partes. Que é aquela história de... Ah... O Animal Kingdom é passável. O Epcot é passável. Isso pra mim não existe. Não existe parque pulável. Nem da Disney. Nem da Universal. Se você é fã de Harry Potter, não é pulável. Eu não fui porque não tinha dinheiro. Mas... Não é pulável. Não... Aí eu falei pra ele... Olha, foi uma besteira que você fez. Já que você tinha dia e tinha dinheiro pra comprar os ingressos. Não deveria ter pulado nenhum. Porque são... São coisas diferentes. São parques diferentes. E aí ele estava no Magic Kingdom no dia da festa de Halloween. E a primeira vez que eu fui, se eu não estivesse acompanhando nas lives, eu não saberia também. Porque eu fui na época de Natal. Agora, a segunda vez que eu fui, teve erro que você falou assim... Não, eu não lembro o que foi, Ana. Que foi imprescindível. Eu estar no OPP pra saber. Só que eu não lembro o que foi. Você corrigiu o meu roteiro. Até demorei a mandar porque eu estava sem computador. E é assim... É saber... Pra mim, principalmente. É saber o que cortar, onde cortar e o que fazer. Ah, eu queria ter ido na... Eu acho que eu teria começado o parque pelo lado errado. Apesar de eu ter marcado a Seven Dwarfs por conta do DAS. Aí você ensinou que como tem o... Os hóspedes da Disney entram só pra Adventureland, que tá aberta. É muito melhor começar pela Frontier. É Frontier que fala? É, os hóspedes... Frontier, sim. Os hóspedes entram na Fantasy e na Tomorrowland. É, Fantasy e... Do lado direito. Então, o lado direito... É. E isso é essencial pra quem não tá no... No... Nos hotéis da Disney. E teve uma outra coisa que você me falou, que eu só... Realmente eu não lembro o que é. Que ia dar... Ia dar shabu no meu... No meu roteiro. É que lá no OPP eu tenho mais contexto, né? Pra analisar. Então, assim... Eu sei exatamente qual que é o perfil do seu grupo. Se você vai estar em hotel da Disney, não vai. Então, eu consigo orientar melhor, né? Numa live, assim... Não, e uma coisa, assim, muito, muito, muito importante é... Um dia... Por exemplo, uma live antes da viagem. Você marcou uma live porque eu falei assim... Ana, eu não vou poder participar dessa. Marcou uma live, não. Um encontro do OPP, porque eu não podia. Eu já ia viajar em fevereiro. Aí você tinha feito a de janeiro, que eu não pude participar. E aí você marcou no início de janeiro, porque os nossos encontros são sempre no final. E aí você deu aquela... E eu falei, vou ter que dar um jeito de terminar o roteiro no computador. Porque ele tava todo no papel, porque eu tava sem computador. E ali você... É praticamente você sentar comigo e falar assim... Olha, tá. Esse daqui é melhor você fazer assim. Você pega a gente na mão. E fala assim... Olha, você vai fazer assim, porque assim você vai economizar mais tempo. É pegar a gente na mão e ensinar assim como se fosse criancinha do jardim. E você explica tão didático, que é tão fácil. Acho que, claro, o parque já tá tão na sua cabeça. Que você ensina a gente do jeito que não tem como errar. E deu certo, então. Muito, muito. Agora você tá planejando a viagem do seu cunhado, né? Que você falou. É. Quando é que ele vai? Ele vai agora dia 20 de setembro e volta dia 2 de outubro. Você que tá fazendo o roteiro todo pra ele? Todo. Inclusive, a reserva do hotel, aí a gente acabou economizando, né? Você me ajudou a economizar, coisa e tal. Outra coisa que eu acho maravilhoso. Você nunca fala assim... Não, fica nessa data que não sei o quê. Você deixa a pessoa totalmente aberta, só que você ainda fala... Olha, se você for comprar esse ingresso, vai ficar mais em conta. Então, nem todo mundo faz isso. Aliás, eu acho que quase ninguém faz isso. Você ajuda a gente... Além de ajudar no roteiro, ajuda a economizar. E aí ele ia ficar no final, né? E aí tinha aquele ingresso promocional da Disney. Ele vai ficar no início, no resort Disney. Ele perguntou pra mim. Ele falou... Sim, disse que já foi. Fazem muito essa pergunta pra você também. Você acha melhor ficar? Eu falei... Olha, ainda mais a primeira vez com criança de 3 anos. Eu não abriria mão de ficar no resort Disney, não. E aí ele falou assim... Qual hotel? Eu falei... Se eu pudesse... Se você pudesse, não pode sim. Só que ficou... A diferença foi grande, né? Aí ele falou assim... Ah, é preço dos ingressos de 4 dias. É a diferença que tá de um do outro. Eu falei... Não, mas o alistar também vocês vão aproveitar do mesmo jeito. Só de estar no resort... Uhum. E assim ele tá fazendo. E eu falei pra ele que como dá pra guiar daqui... Ele é irmão do meu marido. Então, assim... Eles preferem... Ele até gosta de fazer roteiro. Mas ele prefere falar assim... Não, eu prefiro ser guiado do que guiar. Então, você ainda vai fazer... Ele vai comprar o Disney e você vai fazer os agendamentos pra ele daqui. É, o que eu falei pra ele que... Por exemplo, no Hermo Kingdom eu não preciso do Disney. Que você ensina isso muito também. Não preciso do Disney. Talvez precise do Disney no Magic Kingdom e no Hollywood Studios. Que o Epcot eu também acho que não precisa. É, eu também acho que não. Assim, é aquilo que eu falo, né? Sabendo o que você tá fazendo... Tem jeito, né? Dá pra... Eu falei pra ele, pra esposa dele... Que eles foram na Lua de Mel. Eu falei, vocês vão conhecer outro parque agora. Porque eles perderam... Eles foram na época do Fast Pass. Eles perderam o Fast Pass. Eles não viram o Show de Fogos. Eu falei, vocês vão conhecer outra Disney agora. Tudo graças a Ana. Ah, e graças a você também. Que tava lá aprendendo. E agora já tá até... Fazendo... Prestando serviço aí pra... Ocupando... Ocupando meu tempo, minha cabeça. E prestando serviço. Eles têm que trazer uma lembrancinha da Disney lá pra você. No mínimo. Se eles se divertirem pra mim, já tá bom. Se eles aproveitarem o tempo... Ai, que legal. E você comentou das reuniões do Zoom, né? Que a gente tem lá dentro. O que você acha das reuniões lá? Do Zoom que a gente tem? Eu gosto. Mesmo já tendo ido, ou quando eu tava longe de ir, eu gosto de participar. Porque a gente aprende mesmo... Ah, não. Minha viagem é daqui a um ano. Ou eu já viajei. Você aprende. Se você foi uma vez e quer ir de novo, qualquer reunião a gente aprende alguma coisa. Porque como são pessoas com roteiros totalmente diferentes, passeios totalmente diferentes, grupos totalmente diferentes, a gente sempre... Eu sempre aprendo alguma coisa. Sempre, 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 sempre. Mesmo quando eu não posso estar participando com o vídeo aberto, coisa e tal, eu tô conectado só com o fone, eu fazendo alguma coisa. E a gente... Eu sempre aprendo alguma coisa. É incrível. Por mais que você ache que sabe, não, você não sabe. Você vai aprender alguma coisa. Às vezes, eu já vi muita... Muita gente comentando, né? Nossa, eu nem sabia que... Às vezes, viu a dúvida do outro e fala, ah, eu nem sabia que aquilo era uma questão que eu... Que seria uma dúvida minha também, né? Porque, às vezes, a pessoa tá ainda no início do planejamento, não tem aquele repertório todo. Então, por exemplo, você me faz lá uma pergunta de passeio de hotel da Disney, todo mundo que tava assistindo pensou, opa, eu também posso fazer isso, né? Não sabia. É verdade. Não, e não só do da Disney. Eu vi depois também gente comentando que, ah, e o da Universal, também pode os transportes. Eu usei. A minha cunhada foi pros parques, eu fiquei só passeando. Eu fui... Peguei os transportes, passeei por aquela parte ali que... Aquele hotel mais... Como que é o nome? Parece que a gente tá na Itália. É o Porto Filho, não é? É lindo aquele hotel, não é? É lindo. Fui de barco. Não, entrei pra um hotel. Falei, meu Deus, que hotel chique. Aí, depois eu e minha mãe pegamos... Eu acho que era um dos mais lindos de Orlando, aquele hotel. É muito lindo. E aí a gente foi pras compras, depois voltou pra pegar minha cunhada, e eu deixei o carro lá no... Porque ela ficou no hotel, no Aventura Mall. É Aventura Mall o que chama? É Aventura Hotel. Aventura. Aventura Hotel, né? Aventura Universal, né? Isso, que eu dei de presente pra minha afiliada, nós quatro ficarmos lá no Aventura. E aí elas foram só com... Acabou que só elas que dormiram lá que eu achei mais prático que eu dormir no outro hotel. Que é o que você falou, acho que você falou na live de ontem. Tem muita gente que reserva o hotel só pra usar o benefício. Só que a gente... Eu não reservei o que tem o XPS PES. Eu reservei o que tem só a entrada antecipada. E aí eu dei essa diária de presente pra ela. Ah, não, dorme todo mundo aqui. Eu falei, não, é mais prático eu ficar lá no outro e a mãe ia vir te pegar. Então, o que eu fiz? Eu fui, deixei ela. Aí a gente teve que pagar o estacionamento, coisa e tal. Passeei. Fui pras compras com a minha mãe. Voltei no outro dia pra pegar ela e passei de novo. Ainda fiz compra. Porque meu filho é apaixonado pelos feijinhos... O mais velho. Pelos feijãozinhos de todos os sabores. Ah, eu comprei feijãozinhos de todos os sabores. Minha mãe ficou encantada com a loja do Harry Potter. Comprou umas lembrancinhas. Então, a gente passeou no Ciro Alto, passeou de barco e passeou nos hotéis ainda. Ou seja, teve ainda uma experiência da Universal mesmo sem ter ido no parque, ter gastado o ingresso no parque, né? Isso, isso. E tem muita gente... A minha mãe, ah, mas a gente não pode usar porque a gente não tá hospedada. Apesar que a gente tava, mas não tava, né? Que a gente não ia dormir lá. Eu falei, mãe, qualquer um pode usar os transportes. Não é só pra quem é hóspede. É, é bem legal deixar isso claro pra ver se o pessoal abre a cabeça pra esses outros passeios, né? E é, e assim, é interessante. Até é uma Universal, porque fazendo o passeio lá, a gente entra na loja e não tem como sair sem gastar. Tem que tomar cuidado com isso mesmo. Não tem jeito, é impossível entrar naquela loja. Ainda mais quem é apaixonado por Harry Potter e não compra nada. Não tem jeito. É verdade, é verdade. Realmente. Tem que ir pra pagar. Tem que ter uma lojinha só de matar. É. Tem que dar separado um dinheirinho porque você sabe que você vai gastar alguma coisa. E assim, pra finalizar, que três dicas que você daria pra quem tá pensando em viajar ou quem tá no início do planejamento? O que você diria? Eu diria primeiro estudo, porque tem muita gente que acha que, ah, eu vou pros parques. É um parque de diversão. Não é um parque. É assim, é um mundo inteiro. Se você não souber, você vai gastar, você cansa de falar isso, você vai gastar o mesmo tanto de quem se programou, fez o roteiro, vai aproveitar o parque do jeito que é mais proveitoso. porque senão você vai ficar só de uma fila pra outra andando, vai ficar cansado e não vai aproveitar o parque. Estuda. De preferência, entra no OPP. Faz muita diferença, mesmo pra quem já foi. Eu já vi vários alunos e eu falo, ah, Ana, eu já fui uma, duas, três vezes quando eu entrei no OPP que eu vi que eu podia fazer isso, que eu realmente aproveitei a minha viagem. Não foi um nem dois alunos seus que eu já ouvi falar isso. Então, assim, o OPP, pra mim, foi muito, muito bom. Eu não dispensaria, ainda mais que, assim, muita gente falava e eu não acreditava, mas não é um gasto, é um investimento. Porque o que você aprende e o que você economiza de tempo lá dentro dos parques, não ficando só em filas, já compensou o que você pagou no OPP muito. E outra, você não vai usar só nessa viagem. Você vai ficar com conhecimento pra sempre, pra aprender, o SEO. e o outro é... Três, tem que ser três? É um estuda, não entra no OPP, e o terceiro aproveita. Não deixa... É o que você fala, não faz o parque correndo. Aproveita que tá lá, sabe? Aproveita o momento, porque a maioria das pessoas que vai pra Disney é realização de sonho. Então, viva o sonho. As duas vezes que eu fui, eu vivi o sonho e eu acho que eu não... Não poderia ter feito melhor. Viva o sonho que vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Ah, legal. E agora você tá vivendo o sonho pela terceira vez na viagem do seu irmão, né? Exatamente. Meio que viaja junto, né? Do seu cunhado. Viaja, viaja junto. E aí eu falo assim, ah, vocês vão fazer... Ainda mais que eles vão com a criança de três anos, que eu nunca tinha experiência de criança pequenininha, né? Então, o roteiro é totalmente diferente. Ou seja, mesmo nunca tendo ido com criança pequena, você tá fazendo um roteiro com criança pequena. Porque muitos dos seus alunos têm criança pequena. Acho que a maioria, né? Vai com criança pequena. Então, e isso eu só aprendi no OPP, porque nas lives não dá tempo. Você tem muito, mas eu acho que... Através de você, eu conheci aqueles... Fez aquele programa Influenciadores de Magia. Influenciadores de Magia, aham. É, aí teve uma época que até eu acompanhei alguns, mas eu acho que não tem quem tem tanto conteúdo que ensina tanto no YouTube igual a você. Então, assim, por mais que acompanhe aqui, maratone, que eu... Tem vídeo que eu já assisti uma, duas, três vezes. E outra, você não ensina só dos parques, você ensina de Orlando. Por exemplo, eu fui comer no Chilis, que você fala dele sempre, a comida lá é gostosa e muito mais barata. Você ensina aonde fazer compra, que é mais em conta, que não é tão cheio. Então, isso tudo faz muita diferença para a viagem. Muita. Ah, que legal. Obrigada, Cíntia. Eu que agradeço, porque se não fosse o seu conhecimento todo, eu não teria aproveitado tanto minhas viagens. Ah, que legal. Algum recado final? Alguma coisa que tu quer falar? Não, eu só agradecer mesmo, que eu te falei, quando eu fui, principalmente quando a gente foi em 2019, eu achava que não ia voltar. Ah, e aí, eu já estou indo para a terceira vez virtual, mas se Deus quiser, eu vou mais vezes e com a sua ajuda. Ah, que legal. Estou à disposição sempre, você sabe, você é uma querida, parece que até que eu já conheço, de tanto que... É verdade. Você vem realmente todas as lives, você estava lá, depois você entrou no PP e está lá, e até hoje, ontem teve live, você estava lá, semana que vem... Não largo, não largo mais não. Então, também agradeço muito o carinho, sempre, e, enfim, é isso. Aí, esperando, depois eu quero saber como é que vai ser a viagem do seu cunhado. Então, depois a gente volta e faz uma outra conversa para você contar da viagem do seu cunhado, porque, afinal de contas, você que está fazendo tudo, você que é o cérebro aí dessa viagem, né? É verdade, e estou fazendo com o maior carinho, é como se eu estivesse indo mesmo, eu estou aproveitando mesmo. Ai, que legal. Então, tá. Um beijo para você. Beijo, Ana. Até a próxima live. É, semana que vem tem mais, né?